Nas semifinais da Copa do Brasil, depois de uma disputa de pênaltis emocionante, N11 fez na prorrogação, mas perdeu a penalidade. E olha o que temos hoje, agora, estreia na Libertadores. Timão no grupo 8 com a América de Cali, o Universitário e o Caracas da Venezuela. Os outros brasileiros, Flamengo no grupo 1 com o New Old Boys, Serro Portenho e o Montevideo do Uruguai. São Paulo com o Independiente, Del Valle, Penharol e River Plate no grupo 2. Internacional, Emelec e Universidade Católica Libertar no 3. Nosso maior rival, Palmeiras, Vélez, Sartrefield, Olímpia e Santa Fé no 4. Grupo 5 com o nosso querido e amado Ituano, Nacional, o Boca Juniors e o Bolívar. Tem Brasica em todos os grupos, Grupo 6, Botafogo, Taleres, Aliança Lima e o Oggins. Nunca ouvi falar desse time. Exceto no grupo 7, não tem nenhum Brazucas, só times estrangeiros. Bora trocar de chuteiras, estávamos com essa da Nike e a de hoje, Predador da Adidas, moleque. Chuteira linda demais. Comprimento da meia, utilizamos normalmente ele longo. Estávamos com ele curto no último vídeo e dessa vez vamos deixar neutro. Anota na tua agenda, estreia na Liberta agora, América de Cali. Temos as semifinais contra o Coxa na Copa do Brasil. Voltamos para a Liberta, Universitário, segundo jogo. Temos já o terceiro contra o Caracas. E se pá, mano, a gente está na final aí da Libertadores, da Copa do Brasil, aliás. Teremos os dois jogos e ainda estreia no Brasileiro. O time vai a campo com o Léo Nathel na esquerda, o N11 de centroavante ainda com a 18, já que deram a 11 para o Juliano e a gente não conseguiu ela. Gustavo Mosquito aí pela direita e seguimos aí barrando o Yuri Alberto com 80 de overall. O N11 tem 76. Explode, arrebenta, esmaga esse botão do like. É o timão na Libertadores. É a estreia de N11 na competição mais amada, mais despotutada e mais insana da América do Surro. La Glória Eterna, a N11 está em busca. Vamos para cima, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e curte Futebol Mobile. Geração Gamer 2, link na descrição desse vídeo. Com fé no pé, vamos lá, N11. Musiquinha da Liberta ao fundo, tem bola rolando. Começa a Libertadores. A N11 já trava ela no mosquito. Vamos lá, devolve de novo. Time do América de Cali, cara, aparentemente vai jogar na retranca e dá espaço, hein? Olha o N11, já capricha na primeira. Deu para ver que o adversário deixa a marcação solta. Eles não pressionam, mano, e dá para a gente até dominar, como foi o caso de agora. E o juizão está marcando o pênalti, hein? Jogadores do Corinthians reclamam, reclamam muito. Aparentemente foi o Bambu, hein? Robson, Bambu, comete pênalti na estreia da Liberta. Olha aí o lance. Pênalti, mano. Pênalti claríssimo. Ele chegou no bote, chegou atrasado demais. Vamos lá com o Cássio. Ídolo corintiano, Ramos versus Cássio. Tem bola na rede, tem gol do América de Cali. Começou ruim para o Timão, mas a gente tem N11, tem esperança aí no ataque corintiano para buscar esse empate ainda na primeira etapa. Olha a tabela, recebe de volta. O Léo Nathel não conseguiu dominar. Aí, Léo, de novo. N11 na pegada, a bola. Nossa, veio um pouquinho ali. Ele fazia o pênalti. N11 brigou, retoma, volta. Tá aí a bola, vamos tocar para o meio. O Tapai é teu Giliano. Bate no meio, fraquinho. Vai acabar o primeiro tempo. Esticada lá na esquerda com o Nathel. N11 encosta. Jogada tá saindo só pela esquerda, véi. Impressionante como o Mosquito não tá aparecendo para o jogo. Ganhamos o escanteio, vamos ver qual é. Vai caprichar essa N11 saindo fora da marcação. Cruzamento é teu, é teu garoto. Garoto, gol do Corinthians. N11, empate o jogo na Neuquímica Arena. O primeiro gol em Libertadores América fica cravado na alma. Ele jamais vai esquecer desse momento. Sobe lá no quinto andar, testa firme e forte. Sai para comemorar a torcida. Fiel vai à loucura com o N11. Segunda etapa tá rolando. Vamos para cima do América de Cali em busca da virada. Torcida vai empurrando. O time volta mais ofensivo. Mas quem tava ali no ataque e cavou essa falta foi o América, mano. Nosso time tá precisando do Madura e do Vitor Pereira. Ou é pênalti ou é bola ali na entrada da grande área. Dessa vez foi o Michael. Ah não, velho. Na verdade o juizão voltou e marcou uma falta anterior. Bola ali pra frente e segue o América tentando. N11 circula aqui no esquema de retomar essa posse e partir pro contra-ataque. Ih, ó. Olha o que eu falei. Vamos lá, Corinthians. Acelera a N11. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. N11 pede na frente. Recebe essa bola. Pode cruzar. Não tem ninguém na área. Bate cruzado. Tinha o Léo na tela, mano. Mas tava marcado. O América já manda essa na frente. Olha o perigo. A batida. Vai à direita do Cássio. Trabalha jogada. E o Roger Guedes tá em campo. Tocou pro N11. Falta, falta feia, hein. E tá sentindo o N11. Tá sentindo o N11. Terceira temporada da carreira. Ele nunca se lesionou. Olha o que estamos vendo agora, mano. Drama pro nosso craque. Moleque domina. Teve até um toque no braço dele ali. O juiz não viu. E a gente tomou a pior cartão amarelo aí pro jogador do América. Expectativa aí pra ver se o N11, cara, volta a campo. Até agora, ó. Estamos sendo atendidos fora. Mano do céu, não é possível, cara. O N11 tá ali de boa só olhando o jogo, ó. Se liga. Tá olhando. Vamos ver qual é do N11. Ó, e o N11 tá levantando, hein. Aparentemente ele vai conseguir seguir em campo. Vamos lá, meu garoto. O N11 de volta na parada. Tomara que ele não tenha se lesionado aí nível amarelo. Segue o lance. Garoto domina. Passou o Roger Guedes. E a bola é boa. Vamos lá, Guedes. Rola pro meio. Carimba. Ah, velho. Era de primeira, Roger Guedes. A partida vai se encaminhando pro fim. Corinthians tá no empate. N11. Solta ela agora na direita. O Adson rolou pro N11. Tocou no pé do Guedes. Roger Guedes parar no goleiro. Dominou, olhou. E o goleiro conseguiu fazer esse milagre. Eu não boto culpa no Roger Guedes, ó. Ele fez certo. Ele bateu no canto. O gol do empate veio em bola de cabeça. Veio na testada e no escanteio. Quem sabe o da virada também voa, 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 N11. Desse jeito não, né, meu cruzador. Roger Guedes disparou na esquerda. N11 acompanha. É bola pro moleque. Nossa senhora, nossa senhora. Olha o golaço histórico. Histórico. O gol mais lindo da história do nosso rumo ao estrelato. Gol. Aço, 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 aço do N11. Uma caneta de rolinho. Estilo futsal, bebê. Vem quente não. Ele tem família, mas a gente não perdoa. N11. Um golaço na Nelkímica Arena. Gol de placa. Gol histórico. Gol magnífico de um dos. Ou quem sabe o mais candidato a melhor do mundo no futuro. Toma, que é de graça, papai. A gente veio na maldade mesmo. Na maldade. Aquela roladinha ali, a penteada na bola. Sai daí, marcação. N11 destrói o América de Cali. Mano, lindo demais por todos os ângulos. Essa merece. Olha só, a gente foi consciente. Não foi uma de caneta sem querer. Foi consciente. Rolamos a bola ali na penteada. Passamos do zagueiro. Vieram dois ali empurrando o N11. Mano, que golaço. Vai terminar o jogo na Nelkímica Arena. N11 vai ser carregado em campo, mano. Depois de ficar ali fora do gramado, com um início de lesão, ele segue firme e forte. Ele vai, ele batalha. E ele mete o segundo dele. O segundo do timão, o da virada. E vem aqui ainda pra ajudar a defesa. Pra retomar essa bola. Dá balão pro meio. Fim de papo na Nelkímica Arena. Com dois gols de N11. O segundo, um gol histórico, antológico. O timão vira pra cima do América e começa com o pé direito a Libertadores. Mano, e esse gol vai ser lembrado por toda a série, eu tenho certeza. No dia que a gente aposentar o N11, a gente vai ter que reviver esse momento que um gol de caneta. Quem joga rumo ao estralato sabe a dificuldade que é, mano. E foi uma caneta consciente. Não foi uma sem querer ali passando. Ele deu a roladinha. E olha aí o Caracas. Empatou com o Universitário. A gente tá na liderança isolada. O N11 tá de fora, hein, mano. Ah, cara. Ele tá lesionado, mano. O departamento médico deu um veredito sobre a sua recuperação. E você ainda não está liberado. Cara, mano. É melhor que você continue concentrado. A gente tá fora, mano, desse jogo. E ele tá com expectativa de voltar em março. Então já estamos em março, né. Expectativa pra voltar pelo menos pro segundo jogo dessas semifinais aí da Copa do Brasil. E olha lá. No Couto Pereira, o Timão empatou em 0x0. Furacão e Peixe também. A gente tá correndo contra o tempo pra tentar a primeira convocação pra seleção brasileira. Pra disputar a Copa do Mundo. Que aqui no jogo, ela começa em junho. Estamos em março. Temos três meses menos que isso pra buscar a convocação, ó. Que tem depois desse jogo de semifinais. Quem sabe o Tite olha pra gente. E estamos de volta, hein, mano. Vamos tentar arrebentar novamente na Neoquímica. Levar o Timão pra final. E quem sabe o Tite nos convoca após isso. Olha, moleque tá em evolução. Tá seta piscante. Sai da frente, adversário. Linda camisa aí do Curitiba, mano. Parabéns pra quem criou. Essa aí dá pra ver até de fora do estádio. Vem, vem, vem que vem, né. O Kimi Karen é na bola rolando. Timão versus coxa. N11 recuperado da lesão 100% fisicamente. Ih, mano. Vem no pique também, né. Depois de meter aquele golaço. Vai aparecendo aí o Roger Guedes ganhando a vaga de ponta esquerda. Esse é o esquema que eu acho que o Vitor Pereira deve usar, mano. É o melhor. O Leonateu ali não rende muito. O Roger Guedes joga bem mais. Vamos subir, moleque. Vem bola aí no capricho, eu espero. N11 olhou pra área. Não, mano. Saiu no soco. Volta mais uma. Encosta meu garoto. Rola essa pro pai. Vai, N11. Carimba que é top. Bateu na barreira. Vem mais uma. Aí o moleque domina. Tenta achar espaço, marcação. Opa! Para aí, véi. Não deu falta. Eita. Segundo tempo já tá na metade ali. Juizão tá dando falta pro Coritiba. Jogadores reclamando demais. Olha aí onde tá. Já o Gil. Bola pro William. Vai quase entrando. E o Roger Guedes. Ô, Roger Guedes. Coritiba também não tem medo, hein, cara. O Química Arena lotada. O Coxa também tá com o zagueiro ali no ataque. E o Fabrício Daniel tocou pro Neilton. Vai pintar o gol. Cássio! Cássio! Rebote rede. Rebote rede. É gol do Coritiba. É Igor Paixão balançando a rede. Coxa 1 a 0. Coritiba! Olha aí, véi. O Cássio fez uma defesaça, mas a marcação. Ô, Neilton. Neilton camisa 24. Ele saiu da bola. Ele deixou o jogador do Coxa finalizar. Eu não digo mais nada além de que a gente precisa virar. Empate em 1 a 1. Quem avança pra próxima fase é o Coritiba. Aí o Roger Guedes já toca pro N11. Vamos chegar na área limpa. N11 rolou no Guedes. Pra empatar o jogo. Bota lá dentro o Roger Guedes. Assistência do N11. E a gente volta pra final, cara. Um golzinho a gente tá na decisão. É só ter carinho. Tem jogo ainda. Dá pra conseguir. Sim, senhor. Agora segura a nossa Blitz. Tem bola lançada na área. Tem inversão. Roger Guedes. Vai, Roger Guedes. Ah, para, Roger Guedes. Para, Roger Guedes. E bola tá sobrando ali. Vai carimbar. Perdeu. Na trave. Na trave. Já tá nos acréscimos do jogo. O N11 pede aqui. Cruzaram pro Roger Guedes. Roger Guedes. A bola teve desvio. Eu acho que teve. Olha o gol que o Timão perdeu ali. A gente tava mais atrás. O chute foi na trave. Retomaram a bola na saída. E o Roger Guedes ia fazer o gol, mano. A bola bateu no Gil. No Gil. Tem bola lançada. O N11 chegou. Limpou o goleiro. É penalti. É penalidade máxima para o Corinthians. Que emoção tá essa série. Nos acréscimos no último lance. N11 foi carregando. Limpou o goleiro. A gente ia fazer. O gol tava aberto. O goleirão se atira no N11. Não deixaram o moleque bater. Vai, Roger Guedes. Nela tem que fazer. Tem que fazer. Perdeu. Perdeu. E é escanteio. É lateral. Perdeu o pênalti. O Roger Guedes. Maluco do céu. Tem emoção até o último segundo. N11 encostando. Vai, manda de calcanhar. Rolou. Na boa. Vai, garoto. Vai, garoto. Toca pro meio. Falta nele. Segue o lance. Ainda o Timão. William cruza. N11. Vai. Gil. Defendeu. Marcão. Vai acabar a Copa do Brasil pro Timão. O Corinthians tá eliminado. N11 sofre o pênalti. Roger Guedes pede pra bater e perde. Ai, mano. Que final, mano. Que final. Aqui não tem reset. Anota aí que é sem reset, meu parceiro. Decisão Coritiba versus Santos. Que emoção nessa semifinal. Méritos aí pro Coxa que lutou. Jogou demais na Neoquímica. Gente, mantém os 76 em overall. Vamos ver agora. Será que dá pra ser convocado? Tite. Olha por nós. Ah, mano. Vai, Tite. Vai, Tite. Vai, Tite. Nova promessa em ascensão. Neomar já tem seu lugar cativo no time. Tá, tô ligado. Mas eu quero saber na seleção, mano. Eu acho que não deu, hein. Eu acho que não deu. Sério? Estamos convocados. Estamos convocados. Estamos na seleção brasileira. A última convocação antes da Copa do Mundo. N11. N11. Vai pra Copa rumo ao Exa. Pelo menos essa notícia é depois da eliminação aí na Copa do Brasil. Olha que maneiro, moleque. Vai usar 18 também na seleção brasileira. Bora de novo. La Glória Eterna. Primeiro jogo fora de casa na Libertadores. O time acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Vamos ver como o elenco vai se comportar, mano. O N11 segue concentrado. A gente tá concentrado e muito em busca de mais um golzinho aí na Liberta. Já vem, mano. Já passa o N11. Bola no contrapé. Vamos sair um pouco mais pra cá. A gente tá jogando muito na esquerda. Trabalha essa agora na direita. Chute forte. Bate na rede do lado de fora. E já vem o Corinthians puxando contra o ataque. N11 acompanha a jogada. Tem bola pra ele. Vai, moleque. tenta o passe no meio. Volta ainda o Corinthians brigando. O Leonatel não pega. Olha o Paulinho. Lançamento na medida perfeita. Camisa 16 perdeu. Volta ainda com o timão. N11 na área. Roger Guedes hoje jogando na direita. William levantou. N11. Tique testada perfeita. Gol do Corinthians. É dele. N11. O segundo de cabeça na Libertadores. O terceiro em dois jogos. O moleque vai se destacando aí no ataque corintiano. E faz, mano, pra gente esquecer a Copa do Brasil. Subiu lá no quinto andar pra testar essa. Vai de pé em pé. N11. Chegou dentro da área. Tem marcação. Tem um. Tem dois. Os caras tão igual carrapato. Não deixa. Hum, tomou. Tomou de graça, velho. Aí ele deu um tapa no N11. O juiz não vê. O juiz não vê esse lance. E tem bola aí no Leonatel dele pro N11. Invadiu a área. Rolou pra trás. Não é fome. Tem gol do Corinthians. Fecha a conta. Passa a régua. Régua. William. Segundo do Corinthians. A assistência do N11. Moleque tá dando uma de garçom também. Olha só. A gente poderia ter corrido, puxado pro meio e batido. Mas ele é canhoto, né, velho? Então é melhor tocar pra alguém finalizar. Mas uma partidaça do garoto decidindo, ajudando demais o time. Corinthians 100% na Libertadores. E o próximo jogo é contra o Caracas. O segundo com quatro. Se a gente vencer, mano, vamos abrir uma diferença absurda. Segundo jogo em casa. O terceiro na fase de grupos. É duelo valendo a liderança do grupo oito. Bola rolando. O Corinthians segue 100% ali. E o Caracas tá invicto. Se liga que tem bola ali no Mosquito. N11 aparece. Dominou essa. Vamos chegar. Limpou. Tentou o drible. Caiu ali de malandro pra tentar cavar o pênalti. Volta mais uma. Mosquito. Passava o Mosquito, penteia ela, toca no N11. Já botou... Hum, ah, cara, quase. Quase que a gente passa batido. Ainda N11. Falta nele. É boa bola pro Corinthians. Capricha nessa, velho. Vamos em busca de mais um gol na Libertadores. Sobe, sobe, sobe. N11. Testa, tinha endereço. Tocou ali no camisa 5, mano. Mais timão. N11. Vai, 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 mano. Acha espaço. Tem, tem, tem. Boa com o Mosquito. Passou a N11. Vai chegar o goleiro. E olha onde foi parar o nosso garoto. E acaba a partida 0x0, mano. O time não reagiu no segundo tempo. A bola ficou presa ali no meio. E tá aí. Primeiro tropeço. Fechando, então, esse primeiro turno do Grupo 8, hein. Primeiro com 7, mas olha o universitário. Já chegou, hein, mano. Tá na cola também, 3 pontos atrás. E vamos que vamos, porque agora tem estreia no Campeonato Brasileiro. Só que antes, temos amistosos da Seleção Brasileira. Preparação aí pra Copa do Mundo, que é daqui a dois meses. Temos Inglaterra e Alemanha. Vamos jogar pra gente buscar uma vaga aí entre os titulares, quem sabe. Olha, o Tite tá confiante, hein. N11, centro, avante. O Vini pela direita, o Neymar pela esquerda. Paquetá, Armando. Estreia no Maracanã não poderia ser melhor, né, cara? Jogar no Maracanã é uma atmosfera única. Brasil versus Inglaterra, N11 de titular. Inglaterra com o time titular dos caras também, hein. Não sei se o Harry Kane tá por ali, mas o resto é só cara bom de bola. Tá ali, inclusive, o Arnold. Melhor lateral aí que eu acho no mundo. Tem bola esticada, é na direita. N11 corre pra área. O Malvadeza também tá ali. Bola era pro Vini. Sobra aí com o Brasa. Tenta a jogada. E vai N11. Limpou. Ah, cara. Limpamos, tiramos ele do lance. Sobra. Paquetá. Devolveu. N11. Carimba na marcação. Harry Kane tá no banco, cara. O Vard, que é o titular hoje. Contra-ataque do Brasil. Gerson tocou. Neymar esticou. N11 tá acompanhando. Vai, 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 vai. Ah, velho. Ele não domina. Deixou essa bola sair. Vamos pressionar a saída de bola dos ingleses. Tem esse canteio Brasil, hein. Vem bola aí na área, eu espero. N11 marcado por três jogadores. Eles conhecem e aparentemente estão ligados aí também no Brasil, mano. Sabem que o N11 é um cracaço na bola aérea. Vai estourar o tempo aí de acréscimo. Só um minutinho aqui. O N11 bota o gás. O Gomes não acompanha. Corre, Gomes. Corre, Gomes. Corre, Gomes. Olha onde tá o N11. Ah, para, velho. A bola passou. A bola passou do nosso camisa 33. Que arrancada do N11. Finalzinho do jogo, velho. Ele tava com o gás cheinho. Maracanã. Mais um jogo, um segundo. E é para cravar a nossa vaga nesse time, velho. O Tite tá dando muita moral para o N11. 76 em over. Bola rolando contra a Alemanha. Titular da seleção. Já vai dando gás aí. Tenta carregar a marcação. Veio ele. Finto. Vem buscar. Vamos inverter lá na outra ponta. Brasil desce. Renan Lodi. N11. Fez a passadinha. Recebeu essa. Corre para o meio. Nada. Vamos encarar. Vamos lá, N11. Mostra o teu talento. Vai, vai, vai para lá. Alemão. Ah, cara. Ele não dá bote. Ele é malandro. Esse alemão é malandro. N11 tomou na bola. Não, não foi. Falta. Não foi. O juiz não deu. Cara, que gol contra a bizonha do Marquinhos. Gol contra. Gol a favor da Alemanha. Bola lançada para ele. O Ederson ia tirar. Ele encobriu o Ederson. Gol de craque, mano. De centroavante. Só que ele fez contra. O futebol do N11 tem que aparecer mais. Até agora, mano. A gente está muito escondido na partida. Tem que dar uma tabela aqui. Deu com o Vini. Passou. Vai, Vini. É tua. Segue. Bate, bate, bate. Goleiro manda. Chegou ela no N11. Leymar está cansadaço. Mas a gente toca para ele. Ele devolve de calcanhar. Aí, N11. Toca. Boa. No Renan Lodi. Acompanha. Mete calcanhar. Vai, N11. Limpou. Fintou. Vem batida. A direita foi fraca. E ele está com ela. Já distribuiu, mano. Agora sim. Agora sim. Para a gente não perder com a camisa da Seleção Brasileira. O maluco errou o passe. Tocou muito forte. Vai terminar 1 a 0. Gol contra do Marquinhos. N11 até deu esse chute, mano. Mas a gente foi bem abaixo. Jogadores aí com o overall muito acima do nosso garoto. Fazer o seguinte, né? Torcer aí. Porque sim. Vai ter mais uma convocação antes da Copa do Mundo. Provavelmente em junho mesmo. Aí a gente tem que estar no esquema. Dois jogos ridículos do N11. Média de 5.8. Apesar da gente correr, brigar ali. Moleque foi bem abaixo. Mas é normal, né? Estrear com a camisa da Seleção mais forte do planeta. Mais histórica. Única pentacampeã do mundo. Não é fácil. Próximo episódio tem isso, ó. Estreia no Brasileiro. Tamo junto. E até lá.